Fala Reis e Rainhas, Príncipes e Princesas, aqui que eu falo com vocês, sou eu, o Paulo e galera Hoje eu tô aqui no servidor de Factions, muito da hora, e eu tô aqui com o Zé, fala aí Zé Fala galera, quem fala é o Zezinho e o Plays E eu tô aqui com o Murilo, fala aí Murilo E aí galera, beleza? E bom galera, a gente tá aqui com o servidor de Factions, bem da hora Que eu tô querendo gravar nele pra não ganhar tech youtube logo E ter os kids mais da horinha E o server é bem cheio, ele tem, não é tão cheio, mas ele tem umas 600 pessoas por dia A tarde fica um pouquinho mais cheio, mas tem vaga pra todo mundo E se o servidor voltar assim, eles vão abrir vagas pra mais pessoas Já conversei com o moderador E assim que eu gravar esse vídeo e postar, eu já vou gravar minha tag E eu vou gravar muitos vídeos aqui, dependendo do like de vocês Então é isso galera, eu vim plugar o servidor Passa no servidor, fala o que veio por mim e tudo E é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse server E dão uma passada aqui E é isso mano, dá um tchau aí gente Tchau 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 Tchau